E aí, Clan Sheldon aqui de novo, a gente tá vindo com o Gris novamente Aventura Indie pra PS4, Nintendo Switch, computador A gente vai tentar obter uma cor a mais, né, no último episódio isso aí aconteceu, né, a gente obteve a cor verde E agora vamos continuar a brincadeira Com certeza a cor azul hoje, com toda certeza A gente vai caindo, caindo, caindo Eu considero esse jogo um pouco puzzle Pra você passar das áreas, você tem que solucionar uns enigmas, assim, mas não é bem isso Não é bem um enigma Agora a gente consegue virar um quadrado, eu não lembro qual que é o comando pra virar um quadrado Essa área está sendo revisitada Antes não tinha este bloco verde Como a gente recuperou o verde Parece que agora tem plantas, né, que nos ajudam Vermelho e verde Só que interessante, ali parece um caminho a ser feito Para os céus Vamos, menininha, vamos Eu não lembro como é que vira bloco Ah, nossa, o que foi que eu fiz? Ah, nossa, o que foi que eu fiz? Muito bem Muito bem Eita As borboletinhas quebraram o nosso caminho Não tem volta Ali acaba o caminho E eu vou pular sem dor Como imaginei, deu tudo certo Antes da gente Bom Vamos manter a esquerda Finalmente a música começa a surgir É um jogo todo desenhado à mão Bonitinho Vamos ver ter rabinhas, parece As coisas são bem interessantes, né O conceito também Tudo me agradou, confesso Para vocês Aqui eu não estou vendo nada E só vão Tá aí o primeiro desafio Plataformas Realmente vai ter grande Uma grande quantidade de Coisas dessa forma Tem um bichinho triste, parece É, um pouco diferente dos que a gente já encontrou até então, né Vai, vai, vai As áreas são imensas Se você for parar para pensar Olha lá, o branquinho passou ali rapidinho Tomando Muito cuidado É dessa Menos traumático do que imaginei Tô bem Acho que as plataformas respondessem algum estímulo nosso A nossa busca, por enquanto, é por bolinhas brancas Olha lá, o bichinho Comendo a maçã quadrada Deve estar correndo atrás da gente E tomara que ele não esteja nos confundindo com uma maçã Porque vai ser bastante doloroso Ele está alcançando a gente Que não é um bom sinal Aqui tem uma maçã Vamos ver uma maçã para ele comer, né Deixa eu ver outra maçã Alimentando ele com maçãzinhas Tem uma ali também Três maçãs Três maçãs Tô muito focado aí no cenário E aí, fizemos uma amizade Muito bem Aparentemente essencial para Para explorar Para explorar E ter amizade com o menininho Foi sinistro Com o menininho Com o menininho Com o menininho O menininho Eu já tenho um menininho Que legal Ele aqui ficou massa Ele nos acompanha Ah, ele acompanha a gente, que legal Mais um puzzle, se for ver É o que eu mencionei anteriormente Não é bem puzzle, não é muito elaborado Não é difícil Não conseguiu pular aqui para a gente não Cadê ele? Ele está lá em cima Será que ele imita os nossos movimentos? Ele imita, que legal, ele aprendeu a quebrar as coisas Com a cabeçona de cubo dele Algumas coisas quebram a martela, eu gostei Vou precisar de mais uma maçãzinha para ele Está feliz Olha, quebrou o bagulho ali, mas tem um bagulho aqui para quebrar também Que legal, tem que ser em dois para quebrar Muito bom Vamos clicar de cabeça, de mau jeito Beleza Vamos, né? Será que dá para descer também? Não Não, não dá Vamos seguir a nossa vida agora sozinhos Sem ajuda dele Sem ajuda dele Tem que ir para lá? Espera aí Falta uma bolinha Falta uma bolinha, faltam duas bolinhas A gente não tem nenhuma bolinha Agora só nos restos explorar Olha só Agora nós temos plataformas que respondem ao nosso estímulo Do nosso pulo Muito bom Tá, tem que ser por ali então Pulou Não pode ficar dando mole Vixe É um enigma Achamos um bagulho Que não Acho que não necessariamente é obrigatório Esse negócio que a gente pegou Dá com mais cara do que é pelo lado esquerdo Isso Daê, pegamos uma bolinha Vamos para a próxima bolinha Vamos por cima, né? Porque sim Eu vi aí nos comentários que muitos gostaram da thumb que a gente fez Porque esse é um pouco mais ousado, né? Valeu, confesso Fiquei meio inseguro com o que eu fiz Muito obrigado aí Por terem comentado a respeito Foi bastante importante pra mim Parece que é a casa dos bichinhos Só que eles parecem mais vasos do que Do que o nosso amiguinho Que tem a cabeça esquadrada Mas eles são bem legáveis Tem um cabesticon ali, ó Uh, que legal A gente poderia ter vindo aqui primeiro, né? Mas tá valendo também Vamos lá, sair daqui Deu tudo certo no final O importante é que temos as duas bolinhas Para ativar a máquina Será que criamos mais um upgrade? Porque o último upgrade Porque o último upgrade Ah, olha só Agora a gente plana Muito bom É um pulo duplo, né? Não só plana É um pulo duplo em câmera lenta Que legal Muito bem Aqui não tem nada demais Vamos pulando em câmera lenta Será que eu posso classificar esse jogo Como um metroidvania? Beleza Pulando aí pra uma área mais acima Jornal da banda Jornal da banda está com medo aqui em casa Ah, tá Entendi como é que faz Ainda não tinha entendido Que requer um pouquinho mais de habilidade Talvez Aê Tem que pensar um pouquinho mais Só na minha habilidade Tomando Ninguém está sabendo o timing correto Isso aqui Vem, vem, vem Nossa, é o mais difícil do que parece Vamos tentar desse lado Quem sabe Aqui Aê Muito bem, hein Parece um pouquinho mais rápido Parece um pouquinho mais rápido É Não é muito fácil Não, vem Vamos Ah, quase Achei que ia dar certo A nossa vida Oh, que bom Terceira tentativa Tudo deu certo Estamos acendendo Para templos mais altos Olha só que legal A gente vai pegando impulso Nas borboletas Agora que eu entendi Do que se trata Esta imagem Muito bom Estão escondidas borboletas Estão escondidas borboletas Isso é um puzzle Tomara que sim Não está com cara de puzzle não Estátuas muito bonitas Acho que ali talvez Deveria só Olha Não está Parece ser bom Será que é chefe Não sabia que tinha chefe Se jogou O que será isso Uma cotovia Como é que chama Mandurinha É isso Nossa Demorei para lembrar O nome do pássaro Olha lá Ele vai se materializar ali Será Ele tenta assoprar a gente Mas a gente tem aquele poder Sabe De caminhar Em formato de rocha Tchau passarinho Talvez seja Só tem que evitá-lo Quase certeza Que é só isso Tá de brincadeira Tomei um susto Imagina se fosse um jogo de terror Quanto que eu ia me assustar Não tenho certeza Para onde tem que ir Bom Parece que eu acertei Vixe É bem bonito É bem bonito Vixe Nossa Olha só Olha o arboletinho Aqui Ele mais ajudou Do que atrapalhou Olha Olha como ele vem Vixe A gente fez um negócio Totalmente errado Será Não Ali dá para passar Poxa Que burrice É muito bem feito Passar Vai ter que ser Rápido Aí Aí Exatamente Isso Tinha que virar bloco Muito bem Talvez a gente Esteja chegando Já no fim Desta área Tem mais tempo Para cima Né Oh Que legal Eu acho que o ar ficou Meio rarefeito Com a saridia Ele meio que Desintegrou Antes de dar uma Engasgada Mas eu tive a sensação De que ele só nos ajudou Ele não estava Querendo atrapalhar Se eu pular Será que é mais rápido Novamente O som Se Desvai Mas eu gosto Do som Ambiente Só ouvindo Os nossos Pudos Nossos passos Me deixe Me deixe Tá louco Nossos passos O peixe fez força em pra... E eu estava errado novamente, ele estava nos atrapalhando Ele fez tudo que estava ao alcance dele pra nos... Impedir de subir ali As estrelinhas finalmente utilizadas, mas elas ainda estão nos seguindo Então, talvez ainda... Não esteja completo o papel delas Mais uma cor obtida, que eu acho que já não estou mais controlando a nada Vamos assistindo aí, a obtenção da cor azul Está bem bonito os efeitos Eu não tenho a menor ideia como que filtra isso Talvez um filme? Muito bem pessoal, está aí... Gris Mais um episódio concluído com sucesso Agora está chovendo Porque a gente obteve a cor azul Será que a próxima fase é a fase da água? Hum... Azul foi recuperado, né? Muito bem Gostou deste vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dando nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau